A mãe desceu da UTI com notícias para a família. Patrícia, separada do marido, contou que estava trabalhando e o filho ficou na casa da mãe dela com o tio. O acidente foi no fim da tarde. Ele brincava num balanço improvisado pela avó. Minha mãe fez um balanço para eles de corda, né? Amarrou a corda lá na área e amarrou num pedacinho de pau. E ali ele sentava e balançava. Eu recebi a ligação do meu irmão mais novo dizendo que era para mim correr para o cais porque havia acontecido um negócio com o Rafael. Quando eu cheguei lá, eu recebi a notícia que o Rafael tinha sido... que ele... que a corda do balanço tinha enroscado no pescoço dele. E o estado dele era muito grave. Rafael Rodrigues de Oliveira, de 8 anos, foi trazido de ambulância pelo SAMU e sofreu uma parada cardíaca no caminho. Já aqui no hospital, o menino sofreu mais 4 paradas seguidas, mas foi estabilizado. O estado de saúde dele é considerado gravíssimo. Rafael respira com a ajuda de aparelhos. Estão todos arrasados. Ninguém imaginava que um balanço no quintal de casa oferecesse esse risco. O pai acredita que o filho rodava em pé quando a corda se enroscou no pescoço dele. Um acidente, uma brincadeira de criança que gerou esse acidente. Infelizmente, não tinha pessoa no momento exato. Tinha gente com ele, mas coisa de minutos, de distração com uma criança, é que acontece o acidente. A mãe faz questão de afastar os boatos maldosos, que deixam o momento ainda mais doloroso. Meu filho jamais, jamais, jamais tentaria algo contra a própria vida dele. O que aconteceu foi uma fatalidade. Foi um acidente. Os parentes fazem vigília na porta do Gol, à espera de uma pequena melhora que seja. Estamos aqui na fé, apegados em Deus, pedindo oração de todos, pelo meu filho Rafael, que não está sendo fácil, mas ele vai sair dessa, em nome de Jesus.